Chefe do Departamento de Controlo e Qualidade do Hospital Nacional, Sara Maria Savier, tem a informação que está acontecendo na semana. Sara Maria explica que, dado que a emergência do Hospital Nacional de Fulanzúlio, não resiste a paciente remoto, não resiste a sua vida. Mas o número é que o paciente não irrita, mas não é a maioria da causa do acidente de tráfego. Sara Maria Teten, paciente de acidente de tráfego, Sirenei, balão no redone no hospital, mas ela consegue salvar, também balão e escutam e já dão clara. Caso o paciente não estiver com a emergência, fulanzúlio não é, morreu 4.800 pessoas. Se 4.800 pessoas, a maioria é o acidente. O acidente, o acidente de motor no barrigu é 128, depois a carreta é 23. Depois, a gente tem violência física, pancadas no hualo, depois violência física e social, a gente tem o ramo, a gente tem o idade, depois a gente tem o carro, a gente tem o lima, depois a gente tem o barco, a gente tem o barco, e a gente tem o barco, a gente tem o barco, depois a violação sexual, a gente tem o barco, e a intenção para a pessoa, a gente tem o barco, e a gente tem o barco, as pessoas morreram, então, a gente tem o barco, a gente tem o barco, e o barco, o barco, fazer o barco, e isso, vamos fazer o barco, que a gente tem o barco, então, o barco, essa gente tem o barco, e que acho que IDA é o barco, que é importante fazer o barco, você se mel一ader Malharco, então, tem o barco carro que, depois de um harmless, depois, se esse total caso, Depois de 4.800, nós temos uma emergência e 511, nós temos uma tendade. Depois, nós temos uma baixa de medicina interna, nós temos 358, nós temos uma baixa de cirurgia, nós temos 150, nós temos uma baixa de pediatria, 164, nós temos uma baixa de pernautologia, 3. Nós temos uma baixa de unidade de psiquiatria, que é o que quer, nós temos uma baixa de medicina interna. O número de pacientes está em uma sala de emergência. Lá, os maioria de acidente e tráfego, mas mora a cirurgia que está em uma baixa de observação direita, que está em uma emergência, que está em alta rica, que está em alta rica, que está em baixa, que está em continua reta a observação, que está em médica, que está em enfermeiro. O número de pacientes está em uma baixa de medicina interna, que está em uma baixa de medicina interna.